Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Thiago, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Esse aqui deu sinal pra drobar, é motorista, parabéns Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu estou trazendo mais um vlog noturno aqui no canal, que eu sei que vocês gostam muito de vídeos noturnos A maioria dos comentários aí, o canal pede pra mim fazer vídeos noturnos, hoje eu estou trazendo Hoje eu estou trazendo mais um vídeo rapaziada, que é do festejo da cidade, que já começou tem dois dias Aliás, hoje é a terceira noite, tem um inscrito aí do canal que perguntou, Thiago, o que é festejo? Então rapaziada, festejo é... ai buraco O festejo é uma celebração aqui da cidade que tem, que é a da Santa da Cidade, né, que é a Nossa Senhora da Boa Esperança Que é no mês de setembro, entre agosto e setembro, que tem esse festejo da Nossa Senhora da Boa Esperança E no mês de janeiro, que é de São Sebastião, se eu não me engano Então são duas celebrações por ano E agora nessa data do mês de setembro, galera, é comemorado o festejo de Nossa Senhora da Boa Esperança Festejo é uma celebração, né, galera, tipo, como se fosse festa, mas festa religiosa, né Tipo, tem as missas Aí com isso tudo, galera, gera bastante benefício pra cidade Muita gente de outras cidades, vizinha aqui da Desperantina, vem pra cá Pra poder... Vim às missas, né, via a missa, vim pro festejo Que no festejo tem os vendedor, né, que é tipo um vendedor informal Que vende cachorro-quente, sorvete, sorveteiro, pipoqueiro É dono de bar, né, que fica no local lá, monta seus barzinhos, suas palhocinhas Pra vender suas bebidas, seu churrasquinho E é isso, galera, é basicamente isso, é a celebração, entendeu? Tá certo? Pra quem não sabia o que significava isso E gera bastante benefício pra cidade, pros vendedores informais, né Que depende disso pra poder sobreviver, das vendas E vai agora que vai fechar o sinal, rapaziada Então é isso, rapaziada Então esse vídeo de hoje é do festejo da cidade, tá certo? Dei sinal bem em cima aqui, mas não vê ninguém não, rapaziada Mais um vlog noturno aqui no canal Academia Tô voltando, academia Rapaziada, pra você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos aí Pra ajudar a gente a bater a meta de mim Inscrito até o final do ano Se tudo der certo, né? Ai, não passa por aqui, não Tem um negócio aí, galera, que eu não passei, não, viu? Então, rapaziada, é isso Eu vou fazer um pequeno corte aqui Quando eu estiver chegando lá Eu volto aqui com vocês Que é um pouco longe, rapaziada Garantina é grande Pra quem não sabe, aqui tem quase Ou já tem 50 mil habitantes na cidade Então, pra você se deslocar pra um lugar pro outro Dependendo do local É longe, rapaziada Então é isso, rapaziada Vou fazer um corte aqui Já eu volto com vocês Então, rapaziada Voltando aqui Chegando aqui já na praça Onde Concentra bastante gente Na época de festejo O sinal tá verde Olha os seguranças guardas de transição ali Ah, aqui tá interditado Não dá pra passar Então, galera Não deu pra passar ali Tá tudo interditado Então eu vou por aqui, rapaziada Não sei se vai dar pra me passar Mas eu vou por aqui Vai dar certo Aqui é a guarda de trânsito e policial também, galera Fazendo a guarda aí da... A celebração, né? Que é o do festejo Até falta de respeito aí Se tiver alguém Que ele bagunçado Os homens estão aí E agora? O que que nós resolve aqui? Deixa eu ir até ali Até aqui não vai também, cara Mas galera, tá bastante carro Tem gente de fora Vem pra cá Tem um palco ali Que é onde o padre faz a missa Vamos continuar o vlog aqui, galera Aqui ele fica os botiquins, galera As barraquinhas Tem bastante barraquinhas, cara Deixa eu tirar os bars, hein, galera Que a galera gosta de ficar tomando uma Barraca de cachorro quente Quem gosta de tomar uma cervejinha, galera Tá aí, ó Barrraquinha Churrasquinha Tem tudo, rapaziada Tudo que você quiser comprar, tem Que da hora, mano Daqui a pouquinho eu vou estar indo lá no parque, galera Pra filmar pra vocês Olha os banheiros químicos Pra quem quiser usar o banheiro, o lixeiro Tudo organizadinho, galera E aqui também não passa Não passa Cachorrinho É, aqui dá pra passar até ali Rapazinho Tá rolando a solta aí A cachorra ali igual a minha Pega galera Os botiquinhos Caraca, mano Muito legal aqui, galera Você ia até ali Aí eu volto A galera tá descendo, rapaziada Eu vou voltar por esse mesmo lugar Então aqui já é o parque, galera O parque é pequenininho, mano Rapaziada, o parque é bem pequeno O parque é bem pequenininho, galera Não é muito grande Não tem ronda gigante Acho que é um parquinho bem pequeno mesmo Olha Larissa Depois nós vamos vir aqui andar nos cavalinhos, viu Se eu estiver assistindo o vídeo Os meninos estão olhando aí, galera Pra câmera A câmera tá ligada Rapaziada Feisteja basicamente isso Como vocês viram aí É muita coisa Você não conhece, galera Aqui é a cidade de Esperantina Tá chegando novo aí no canal Não conhece nada Deixa eu gravar aqui, galera Um parque é 7,16 A barraca de tiro, mano. Deixa eu voltar aqui, rapaziada. Vamos voltar aqui pelo movimento. Já podemos ter vindo hoje para cá, galera. Dá um passeio, mas... A moça que vinha comigo não estava a fim de vir hoje. É a Larissa. Larissa, vamos vir aqui. Está bom, está movimentada. As bijuterias. É a missa, rapaziada. Para quem não conhece. Caramba, dá muita gente, galera. Bastante gente. Meu pai está aí, rapaziada. Nesse meio que ele é funcionário da prefeitura. Funcionário público, né? Ele toca na banda municipal. Ele está aí. Eu não vou conseguir ver ele, que eu não sei onde é que ele está. Mas ele está aí nesse meio. Tem muita gente, galera, viu? Olha, galera. Os botiquinhos. para quem gosta de comer um churrasquinho. Para quem gosta de comer um churrasquinho e ficar mais reservado. Comer um espetinho. Comer um arrumadinho, uma cervejinha. para quem gosta de comer um churrasquinho. Para quem gosta de comer um churrasquinho. Para quem gosta de comer um churrasquinho. Tem pouca gente, rapaziada. Mas vai dar mais gente. Final de semana. Já é sexta-feira. Então, sábado e domingo, dá mais gente. De semana o pessoal recebe o pagamento, né galera? De sábado e dentro da rua gastar. Então é isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal ainda. Se inscreva. Deixa o seu like. Compartilhe com os seus amigos aí. Dá uma volta aqui no posto. E até o próximo vídeo, galera. Se inscreva aí, galera, no canal. Para ajudar a gente a bater a marca de minha inscrita, hein? Sem vocês aqui no canal, a gente não é nada. Então depende muito de vocês para a gente gravar vídeo. Então vocês comentam muito aí embaixo aí, galera. Salve para todos os meus inscritos aí que moram fora da cidade. Que estão daqui. Que assistem meus vídeos. Que matam um pouco da saudade. Com meus vídeos, galera. Tem muita gente que mora longe. Tem até inscritos dos Estados Unidos, galera. Aqui no canal. Então, salve para todos vocês que acompanham eu sempre aqui no canal, no YouTube. E é isso aí, rapaziada. Se você quiser receber um salve. Seu nome aparecer aqui no canal no próximo vídeo. Deixa aí nos comentários embaixo. Seu nome. Cidade onde você mora. Normalmente você vai ouvir seu nome aqui no canal. Tá certo, rapaziada? Eu seleciono a quantidade de pessoas. Para poder mandar um salve, galera. Que é muita gente que comenta. Tem vídeo meu que bate mais de 60 comentários. Então não tem como lembrar de 60 pessoas, galera. Eu tenho que fazer um vídeo basicamente só disso. De 60. Só mandando salve. Então, seleciono as primeiras pessoas que aparecem para mim na notificação do canal. E mando salve. Tá certo, rapaziada? Eu vou deixando esse vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! É nóis! Fui, rapaziada! Ixi, pô. O que que tá tendo ali? Só que eu tô encerrando o vídeo. Olha aí. 7 de setembro. Encerrando 7 de setembro, rapaziada. A galera, ó. É isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu! É nóis! E... Tui!